A CPI instalada na Câmara de Vereadores de Buritama para apurar suposta irregularidade na compra de ônibus na cidade ganhou mais um capítulo. É que depois de várias tentativas da comissão processante em ouvir os funcionários públicos que trabalharam no processo de licitação dos veículos na época, hoje eles compareceram para prestar esclarecimentos. Os servidores foram recebidos na Câmara de Buritama ainda de manhã. A CPI, que investiga possíveis irregularidades na compra de quatro ônibus feita pela Prefeitura em 2017, convocou novamente os funcionários para depor. Mas no início das oitivas, um certo tumulto acabou atrasando por algumas horas os depoimentos. O prefeito constitui um advogado sem a necessidade momentânea, porque ele não está sendo acusado de nada ainda, nós estamos investigando. E o advogado dele está aqui com o mandado de procuração nos autos e não sai de dentro da sala. Eu entendo pelas prerrogativas institucionais que eu tenho o direito de acompanhar, de estar presente na sala. Os nove funcionários municipais compareceram hoje de forma espontânea. A CPI já tinha tentado ouvi-los outras vezes, mas eles não apareceram para depor. Na última segunda-feira, a Câmara pediu a condução coercitiva dos funcionários municipais. Mas a Polícia Militar informou que a medida está proibida pelo Supremo Tribunal Federal. O advogado do prefeito falou sobre os motivos dos funcionários não terem sido ouvidos antes. Os servidores foram várias vezes notificados, intimados, na véspera da audiência. O servidor público não pode abandonar o seu setor sem uma programação. Essa programação é o prazo que a Justiça nos dá de 48 horas para se organizar, deixar o setor e comparecer à CPI. A CPI foi criada em abril, depois que a Câmara recebeu uma denúncia de um morador da cidade que alega haver indícios de direcionamento e superfaturamento na compra dos ônibus. Segundo os vereadores que fazem parte da comissão, o Executivo não tem colaborado com a apuração dos fatos. Eles estão investigando um suposto superfaturamento, uma suposta denúncia lá na Câmara. O que nós fizemos à administração? Nós já enviamos todo o processo para o Ministério Público. Porque ao final dessa CPI, o que eles iriam fazer? Ou eles arquivam ou mandam para o Ministério Público. Então nós achamos por bem já enviar para o Ministério Público. O advogado da CPI informou que após as oitivas, o trabalho de investigação continua. A comissão irá contratar uma perícia para verificar as condições dos ônibus comprados pela Prefeitura. Esse será um passo importante para confirmar se houve ou não algum tipo de irregularidade. Chegar ao valor, se o valor foi realmente correto, se foi justo, ou se realmente houve superfaturamento. E isso vai ser feito através, vai ser apurado através de uma perícia. A data limite para a conclusão da CPI seria em 5 de julho, mas ela deve ser prorrogada por mais 90 dias.